O primeiro golo sofrido pelos sub-17 no campeonato foi apontado na estatística à décima jornada em Tondela, um registro impressionante que agora terá que ser atirado para trás das costas. Já apurados para a segunda fase, no primeiro lugar, os portistas recebem o quarto classificado Anadia para tentarem fechar a primeira fase com 11 triunfos em 11 jogos. Temos de acabar em beleza, mostrar o nosso suporte e ganhar por máximo de golos, sem sofrer nenhum, porque o que se passou na última jornada foi um erro e já passou, por isso temos de entrar confiantes neste jogo. É pensar como pensávamos nos seus jogos, em carácter de jogos, com máxima responsabilidade, empenho e se assim o fizermos e impormos o nosso futebol, sermos lá com os três pontos. Se o futebol como do Porto sofrer um golo, é notícia o que dizer da chuva de golos que os dragões têm faturado na primeira fase, 46 em 10 jogos. Tiago Ribeiro nem é dos mais utilizados, mas já é o segundo melhor marcador, o médio festejou por seis vezes. Sempre que entro, tento mostrar o que eu falho, sempre, toda a semana trabalho no máximo e tento mostrar sempre que devo jogar. Sábado, às 11 da manhã, os dragões encerram a primeira fase do campeonato no Olival com a recepção ao Anadia. O jogo terá transmissão no Porto Canal.